E aí galera, beleza? Como que cês tão? Cê é um louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, eu tô muito de boa hoje, só que hoje quem tá mais de boa ainda, mano, é o meu cachorrinho, o Jack. Fala aí, Jack. Por que que cê tá tão de boa hoje, hein, Jack? Porque hoje, galera, eu vou levar ele pra passear e eu vou levar ele pra conhecer a casa de uns amigos meus. Eu já levei o Jack pra passear várias vezes, só que eu nunca levei ele na casa de nenhum amigo meu, sabe? O Jack sempre tá aqui comigo aqui em casa, ou ele vai na casa da minha mãe, ou ele vai no pet shop, ou então a gente dá uma volta na rua, no lago. Mas conhecer a casa de algum amigo meu, ele nunca conheceu. E hoje, mano, eu vou levar esse cachorrinho aqui pra nós bagunçar, não é verdade, Jack? É isso aí, parça. Isso aí, cachorro. Vamos ir no lar, vamos colocar o cachorrinho aqui, ó, no carro. Vamos passear, Jack? Ó a cara dele na hora que cê chama ele pra passear, tá ligado? Se liga. Jack, quer passear? Vamos passear? Vamos passear, vamos passear, vamos passear. Olha o jeito que ele fica animado, tá ligado? Se eu pegar e gritar, vamos passear, e eu vou sair correndo, mano. Se liga, o que o Jack vai fazer? Jack, vamos passear? Ó, olha aqui. Um, dois, três, então vamos! O cachorro, quando você fala de passear, tá ligado? Ele já tá aqui na porta, mano. Então, vamos lá, tá ligado? Vou colocar ele no carro, vamos lá conhecer a casa dos meus amigos junto com o Jack. O Jack nunca saiu de casa, então eu tô levando uma camerazinha também, porque vai que, né, a gente coloca uma câmera nele, só pra ver a reação dele. Bom, vamos colocar ele no carro ali? Vamos que vamos! Olha aqui, fala de entrar no carro, ó, pra gente, deixa eu ver aqui, vai, vai. Mano, ele entra automático, tá ligado? Só que eu desprei nele aqui, né, senão ele vai ficar me dando mó trabalhão, né? Sobe aqui, cachorrinho, vem aqui. Velha, vou colocar o cinto nele, né, rapaziada? Olha, aquele jeito, hein, ó. Aê, moleque doido, tá de boa aí? O que vamos? Vamos entrando, né? É, naquela partidinha, mano, tá um tempinho de chuva aqui na Londrina, tá ligado? Aqui tá meio zoadão o negócio, né, mano? Tempinho de chuva é tenso, rapaziada. Olha aquele esquentado no carro, que, mano, já tá parado desde tarde, tá ligado? Olha lá, tá friozão o carro, ó, né, naquelas, né, né? Só pra dar aquela esquentadinha. Vamos esperar dar uma esquentadinha, porque nós sai daquele jeito, né? Vamos ver se tá gastando bem. Fez 3.5, só nessa acelerada, ai, Jesus. Vamos ver a longo prazo, tá ligado? Tem ali uma horinha a longo prazo? Só que eu não sei, cadê, 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 cadê? Eu não vou nem ficar procurando muito, porque eu tô atrasado e, pra mim, não ficar triste também, né? Porque o consumo ali, mano, deve tá uma beleza, tá ligado? Deve tá uma loucura. Are you ready, dog? Let's go! Uma menina de leves, né? Também tá longe, tá ligado? Porque a casa dos caçadores de lenda agora é quase vizinha, nossa, graças a Deus. Ó! Errei na marcha, hein? Você viu que não estourou? Isso foi um erro, um erro de cálculo de pontagem. E aí, cachorrão? Como que você tá aí? Você gosta da adrenalina? Fala! Sei que você gosta. Segura! Segura, carrinho, segura. Meu Deus do céu, velho! Quero ver não esquentar, hein? Bora! Tava chegando aqui, tá ligado? Encontrei o morrinho, né? E eu fiquei sabendo que vai ter um churrasco, né? Cheguei na hora certa, né? Gordo é foda, né, mano? Rastreia, tá ligado? Onde que vai ter comida? E o Jack já tá tão feliz do que eu acho que ele já se ligou, né? Que vai ter comida. Então, Jack, se liga, filho. E detalhe, rapaziada, entrando no mercado, mano, com o carro desse jeito, não dá. Não dá, galera. Tem que dar aquela cutucadinha, né? Você joga aquela neutra, tá ligado? E... Ixi, agora acabou com tudo. Vai dar treta. Isso aí vai dar... Segura, você já tá vindo bravo, tá ligado? Eu vou fazer de boa. Ele vai vir, eu vou dar uma aceleradinha. Tá ligado? Ele vai vir, eu vou sair vazado. Olha lá, olha lá. Ele tá muito bravo, mano. Ele tá muito bravo, tá ligado? Tá ali brabão, ó. Olha lá. Vai xingar, porque ele já xingou os moleques ali. Fica vendo? Fica vendo? Ali, ó. Por que você tá bravo aí, Jack? Deixa as crianças divertindo. Deixa as crianças brincar, Jack. Mano, só não sei onde que eu vou estacionar o bagulho aqui, tá ligado? Vai relaxar um lugar, certeza. Meu Deus. Meu Deus. Tem que descobrir daqui de lado que ele vai vir. Oi. Mas você não curte o motorzão? Não. Não é perfeito. Ô, louco. Meu sonho é num carrozinho pra fazer esse barulho. O mercado não pode fazer isso aí. Não, mano. Não tô no mercado. Não, não. Não põe esse vídeo aí cavando aqui não, por favor. Tá, mas você tá aí brabão, mas não curte o motor. Quem não curte o motor não faz amor. Você tem que entender isso. Calma aí, cachorro. Já viu esse daqui ou não? Ó quem tá aqui comigo. Ei, cara. Ei, ei, ei. Hã? Ó quem veio comigo um pouquinho. Ó o Jack aí, ó. Oi, Jack. E aí, Mar? Beleza ou não? Mano, primeiro eu venho com o trombo esse cara, velho. É. Sossega, cachorro. Já viu o meu cachorro antes ou não? Pode entrar no mercado aqui? Eu acho que pode, né? Eu acho que pode também. Se não pode... Eu vou levar ele lá pra conhecer a casa hoje. É mesmo? Vamos levar ele lá. Pô, tem uns porquinhos da Índia, não tem? É, é um perigo. E aí? Será que o Jack pega aqueles porquinhos? Não, não. E te pegar, pegar na corrida é difícil. Jack, Jack. Mas o Jack vai correr atrás dele. Isso tá uma máquina, velho. Tá, mano. Olha lá. Você tem que ver na hora que você fala assim, vamos passear? Tá meio gordinho. Ele corre, velho. Não tá. Tá nada. Deixa ele te dar aquela ligada. Tem morcego lá na casa também. Tem? Mas o Jack não pega, não. Ah, é baixinho. Olha lá, olha lá. Fica vendo. Eleguei a perna, eleguei a perna. Tem aquela managem. Ah, moleque do... Antes aqui do que ficar fazendo isso lá na casa, né? É, então. Melhor descarregar aqui, né? Vamos subir lá no mercado que o menino aqui vai comprar uns negócios lá, que vai fazer um churrasco, tá ligado? E vamos ver se não vai poder entrar com o Jack ali, tá ligado? Até onde que vai com ele. Vamos ver. O que você é brabo, né? Ele gosta de passear, hein, mano? Você é louco. Não deixaram entrar com o Jack ali no mercado, tá ligado? Pra partir de dentro e tal. Mas eu vou esperar os meninos aqui. Já que eu esqueci a carteira, lembra? E se minha carteira serve você, cachorro, você sossega, irmão. Você fica de boa aí, parça. Você tá muito bagunceirão, tá ligado? Olha lá. Fica agitadão, mano. Ele é doido. Mas que isso? O carrinho vem bufando, hein? Bufando, né, churrasco? Você é doido. E se... Cadê? O mesmo boné? Você tá combinando. O que é isso? Pega isso aqui. É picanha, filho. Ai, pai, para. Chegamos aqui já. A casa parece que é meio assombrada, né, mano? Olha aqui. Que clima. Onde é que? O seu braçal ali, ó? Ih, rapaz. Peguei no flagra. Zero, vinte e um. Peguei no flagra, nos contatinhos. Contatinho, nada, pai. Ai, no flagra. Esse Miguel é ligeiro, mano. De nada, tava no celular, pô. Tô, tô conversando com o meu empresário. Pô, olha quem que eu trouxe pra conhecer a casa aqui hoje. Trouxe o Jack, pô. O próprio. O moleque doido. Ih, parça. Veio conhecer o caçador? Mano, será que... O caçador tá aí? Tá, mano. O Pitbull? Tá, mas tá preso. Ah, tá. Não, ele mata o Jack, coitado. Tá preso, não. Olha o tamanho do Jack, parece um... O foda, sabe o que que é, mano? É pular daquele bagulho. Porque tem uma cerquinha, tá ligado? Ah, mas ele pula? Ah, ele já pulou uma vez. Meu Jesus. O Jack, você vai ficar bem pertinho de mim, tá? Tem um carro de drift aqui. Ah, o do Bruno Barr, maluco. Quanto pneu, hein, véi? Cê é louco. Olha o tanto de pneu, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tem mais que vem, ó. Meu Deus. Pô, chegou invadindo tudo já, hein? Pô, é, chegou. Ele vai acabar querendo a dormir, hein? O Renato tá gravando um vídeo de jogo no quarto, daí também. Eu acho que tem alguém lá pra baixo lá, mano. Eu vou esperar eles lá no churrasqueiro, então. Acho que eu vou fazer o churrasco lá. Vamos lá, o Boquinha e o Bruno tá lá embaixo. Ô, Jack, cê quer conhecer a casa inteira, mas a casa é muito grande, véi. Ô, Jack, mano, eu acho que tem carne lá, Jack. Ele vai fazer um tour de 40 minutos andando aqui em cima. Falou em carne, ó. Falou de comida, né? Falou de comida, ó. Tá em direto, pra lá, tio. Mano, falou de comer carne, cê viu, né? A palavra é carne. A palavra é carne e fica louco. Vamos lá, então? Vem, Jack, vem comigo. Vem. O Boquinha já tá cuidando do Jack, igual se fosse um filho, hein, Jack? É, mano, olha lá. Cê viu? O Jack quase morreu nesse tempo que ele tá. Cê viu, mano? Que cagaço. Nossa senhora. O pitbull do Renato, rapaziada, ele tem um cercadinho aqui, tá ligado? Ali naquele fundo, ó. Não sei se tá dando pra ver ele ali, ó. Mano, ele deu um pulão, véi. Cê viu? Sorte que tava tudo fechado, ele veio pra pegar o Jack, véi. Ele veio correndo, mas a sorte que tava fechado, ele veio... Coitado do Jack, né, mano? Olha que tá ruim, hein? O pitbull desse pega, Jack, aqui, ó. Essa é uma... Já era, hein, Jack? Rapaz do céu, é isso aqui, véi. E essa picanha de Mabuti, né? Essa é a picanha dos deuses? Picanha de Mabuti. Maluca, a churrasqueira tá estralando. Tá, mano, agora é óbvio. O estômago tá roncando. Jack, cê quer comer, Jack? Ah, não quer, não. Tá que tá bom, né, mano? Nossa, mano, tá com a cara, véi. Eu vou até parar de gravar pra comer, né, Bárbara? Eu vou parar de gravar. Vem cá, Jack. Rapaz do céu, a carne tá quase pronta agora. O pão de alho já tá berrando, véi. Olha, tá berrando. Tá, vamos ver se tá bom. Tá, tá bom mesmo. Olha. Tá bom mesmo, hein? O pior é a cara do cachorro ali querendo comer. Ó, Jack. Ó, Jack. Ó, que tristeza. Ó, Jack. Meu Deus, véi. Meu Deus. Trouxe o bravo pra conhecer. Entendeu? Ei, né, como tá? Mano, Jack já comeu uma picanha, já comeu um pão de alho. Só eu que não comi nada. É, na hora. O caçador de lãs quase matou ele hoje. Vem. Já periu. Tá enferrado com o Léo, hein. Léo perdeu o chinelo já, mano. Tira o caçador daqui. Vai, 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 vai. Cala o caçador. Ah, o velho é o Léo. Pega. Dá o caixador, dá o chinelo. Você já viu tentado ou não? Tentado os cachorros. Oi, oi. Oi, Jack. Sossega, cachorro. Eu já comi um pouco, não vou ficar ciscando muito em cima disso. Senão eu vou acabar comendo tudo a comida dos caras. Aí ninguém vai ter comida, mas ninguém vai ter carne. Ô, ô. Deixa a roupa da festa junina do Renan aí, rapaz. Renan, o Jack mijou na sua roupa da roupa junina. Tá zoando? É, sério. Que jeito eu vou na quadrilha? Vem aqui pra você ver. Coatela? Hã? Nossa, achei que o Miguel zoou eu e quantos segundos aqui, hein. Hã? Se eu tivesse junino. O que que foi o Miguel te falar? Você mijou mesmo? Não, eu tô zoando. Tá bom, nossa, porque eu gosto. Fica calmo, fica calmo. Ó que brotou, ó. Sei que brotou. Você vai morrer. Sei que brotou, irmão. O que? Eu já tô aqui, deve ter mais ou menos uma hora. O Jack já quase morreu. Eu, o Boquinha e o Bruno já quase foram expulsos do mercado. Tá ligado? O Jack pegou meu chineto, meu, foi embora. Você deu um... Mano, eu preciso no rosto, hein. Ah, tô na minha. Dietinha, né? Verdade. Mano, eu nunca tinha trazido o Jack aqui, né, mano? Nunca. O bicho tá eu fora, o que que vai dentro da casa? Não, o seu pitbull ali, acho que não curtiu, né? Pitbull é uma raça que não gosta de nem outro animal. Sabe um vacilo que não é, deu? Eles têm quase a mesma idade, né? Se não a gente tivesse colocado eles quando eles eram bem pequenininhos pra brincar, os dois iam ser brother. Iam aterrorizar as criancinhas junto. Os caras que iam castrar o meu, mano. Se castrar ele para de atacar os outros animais. Será? Não sei. Eu não tenho coragem não, sabe por quê? Se fosse castrar nós. Coitado do cachorro, né? Não, eu sou contra o castramento. Não, não sei que eu sou contra. Eu não queria castrar, mas todo mundo tá fancaço e sou cachorro de paraíso. Acho que não, né, mano? É que você é o mais brabão, né? O meu é bravo, mano. Cadê o Jack? Olha aqui, ó. Espejando a carne. Vamos um pouquinho, vamos um pouquinho. Que mal que é um cachorro desse? Não, mas com bota aqui, ó. Tá cru, essa daqui tá cru. O canhão do boquinha, tá berrando o fumão. Os caras tá com fome, quer comer a carne cruz. E, gostou de passear? Vou levar você para passear mais vezes, tá, cãozinho? Agora vamos dormir, porque tá tarde. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, mano. E me visitar com as nossas amigos aí, com o Jack, tá ligado? O Jack, eu acho que ele tava precisando dar uma passeadinha. Por que ele tá assombrado ali? O que foi, Jack? O que aconteceu? Saiu correndo, mano. Eu, hein? Tô fora, doido. E por hoje é só. Vamos dar uma descansada, mano. Porque o dia amanhã vai ser corrido. Meu Deus, ele tá com a cara assim de acabado, mano. Porque, falar pra vocês, eu tô com sono, né? Mais um sono. Olha a hora que já é, tá ligado? É 3h35. Olha pra vocês verem, ó. Vixe, Maria. Vamos dormir agora. Beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. Lembrando aí, rapaziada, não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente chegar em 10 milhões de inscritos. Porque, mano, tá vindo uma moto nova aqui. O negócio vai ficar top. Vocês vão ver em 10 milhões moto nova aqui no canal. Beleza? Então, fica ligado aí, ó. Que em 10 milhões vocês vão ver a nave que tá vindo. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, Weez. Fui. Tchau, 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 tchau Tchau.